Aquele é Zé Cardiço, né? Não, não pode ser Zé Cardiço não, porque ele falou pra mim ir trabalhar até mais tarde Mas tá tão parecido com a roupa que ele tem Aquela bota, aquela bota dele não engana não O fone de ouvido e a blusa, não, é ele, eu vou lá ver Eu vou bem devagarzinho, porque isso é ele mesmo Quando eu cheguei lá, se for ele, ele vai ter que me explicar bem direitinho o que ele tá fazendo ali Ele não falou pra mim que ia fazer hora extra, que ia ficar até mais tarde e tá de bobeira aqui Mas menina, peraí, peraí, é hoje que ele não paga, é hoje que ele não entra dentro de casa Letícia É ela mesmo, é Oi Oxi Quem é Letícia? Foi a música que eu tô escutando aqui, ó É a música que eu tô escutando aqui Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Não tem ninguém com a música Não tem nada de Letícia não Você vai ter que me explicar quem é Letícia É a música que tá passando aqui, ó Aí, aí, eu boto a mão no teu zóio, na tua cara e tu faz o nome de Letícia Eu ia começar a cantar, eu ia começar a cantar Letícia, aí tu chegou de repente assim Por um acaso tá esperando alguma Letícia aqui, é? Você que tá dizendo Eu tô dizendo, não Você que tá dizendo Você que tá dizendo Você falou Quando eu apertei Mas era a música Eu tava escutando da Letícia Fala nisso Fala nisso Fala nisso O que é que o senhorzinho tá fazendo aqui? Ai Eu saí mais cedo do serviço Tu não falou pra mim que ia fazer hora extra, não? Mas chegou logo Eu trabalhei rápido Eu terminei lá o serviço logo Aí eu vinha passando aqui nessa praça Aí me deu uma tontura Eu me sentei aqui, a parada do homem ali Agora é assim, né? Diz que vai fazer hora extra E vem ficar sozinha aqui Escondido de mim Eu tava sem internet pra mandar mensagem pra tu Sem internet? Era Por que tu não ligou? Porque eu tava sem crédito Pra tu, tu tem uma desculpa É incrível de olhar pra tua cara Que pra tu, tu tem uma desculpa Aí eu sinto uma tontura Quando eu vinha passando aqui Eu digo, vamos sentar um pouquinho ali Sei Uma tontura, né? Foi Uma tontura você vai sentir Uma cacetada que eu vou dar na sua cabeça Que você não Vai dar uma cacetada em mim Vou Isso é motivo de levar uma cacetada Vou Porque você tá mentindo pra mim Você Parece que tá esperando alguém aqui, né? Isso é coisa da sua cabeça Eu não posso fazer nada E você Você Vai me explicar bem direitinho Eu vou até esquecer que você saiu mais cedo sem falar pra mim Isso é coisa que eu tô mudando na sua cabeça Eu vou Eu vou Eu vou até esquecer que você saiu cedo sem falar pra mim Por que? Eu quero saber tudo de Letícia Letícia Ai Mas eu tava Mas eu tava aqui sentado Eu já ia pra casa Sei Aí tu chega aqui Aí chega Aí tu não sabia que era eu que tava chegando atrás de tu Eu tava escutando a música Você não sabia Aí a primeira pessoa que tá na tua cabeça é isso É, eu tô escutando a música da Letícia aqui Eu não vou falar não É Aí eu tô escutando a música de seja quem for Se eu boto a mão nos teus olhos Vai eu digo é fulano Aí tu vai dizer o que? Eu já ia começar a cantar o nome de Letícia Deixa de ser cara de pau É tu É tu tá confundindo as coisas Eu tô confundindo Tu tá matutando as coisas nessa tua cabeça Você vai ficar zozinho Tu tá esfantasiando coisa na tua cabeça Você 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 vai ficar zozinho De uma cacetada que eu vou dar na sua cabeça Mas tem motivo de eu levar uma cacetada? Tem Mentiroso Safado Tá me saindo Eu Meu Deus Tu tá delirando as coisas Não tem a música da Letícia não Não tem Não tem Na sua cabeça tem Porque na minha não tem não E a gente vai pra casa E você vai me explicar direitinho quem é essa Eu saio mais cedo do serviço Por quê? Porque eu terminou o serviço mais cedo E chegamos Até chegar em casa você não explica Você não vai entrar em casa não Ei, vamos comer uma pizza Bora ali? Você não vai entrar dentro em casa e acabou Bora, vamos comer uma pizza ali Bora 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 Bora